E aí, suave? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é resolver um pequeno bug que a gente deixou. O que está acontecendo? Quando você aumenta a tela em mais que 980, aparece o menu todo, que é o que tem que aparecer, mas aparece também o menu hambúrguer, que não deveria estar aparecendo. O menu hambúrguer só deve aparecer quando a tela estiver 980 ou menos, beleza? Não mais. Então, a gente tem que resolver isso. Partiu agora. Chega junto, ó. Então, é isso que eu estou falando para você. Se você diminuir aqui a tela, o menu hambúrguer tem que ficar aqui bonitinho. Se você aumenta um pouquinho, ó, dá ruim, ó. Ele aparece aqui do lado esquerdo. Então, a gente tem que esconder quando for de 980 para cima. Então, é o contrário do que a gente fez para esconder os nossos menus aqui, né? Os nossos itens do menu ali, né? Então, como que a gente vai fazer isso? É uma outra mídia, só que é o contrário do que a gente fez. O que a gente fez usando essa mídia foi o tamanho máximo. Então, é o máximo 980 para menos. Então, a gente vai esconder o menu hambúrguer agora quando ele estiver em 980 para mais. E aí, tem uma outra propriedade para a gente fazer isso. Então, a gente já usa aqui, ó, arroba mídia na felicidade. Abre parênteses, fecha parênteses. Abre bigode, fecha bigode. Porque a gente precisa criar um breakpoint. Toda vez que a gente quer criar um breakpoint, é no arroba mídia. Então, a gente vai pegar aqui, ó, max width, dois pontos. E a gente passa 980. Mas, peraí, eu errei aqui, né? Porque max é o que tem ali em cima. Então, eu estou duplicando a mesma linha. Não faz sentido. O que a gente quer é o contrário. É min width. Então, o que a gente está falando? No mínimo, 980. Então, se tiver 980 ou mais, todos os CSS que a gente colocar aqui dentro vai ser executados no momento que o navegador estiver 980 de largura ou mais, 981, 2, 3, 4, 1.000, 2.000 e aí por aí vai. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar dentro do main header. Então, main header. Sinal de maior. O filho direto. Vamos ver se é o filho direto. Eu não me lembro ao certo. Vamos dar uma olhada aqui na índex, ó. É o filho direto. Então, o filho direto do main header que tem a classe icon menu. Então, eu vou pegar essa classe, dar um ctrl-c, por acaso. Para já não errar, né? Para garantir aí um erro de digitação. Ctrl-v. Só faltou um pontinho aqui no começo. Para identificar que é uma classe. Abre o bigode, fecha o bigode e dá um enter. O bigode é o famoso Chaves aí. O que a gente quer fazer é o display none, ponto e vírgula. E está aqui, display none, display, dois pontos none, ponto e vírgula. Salvou, volta no navegador e dá um refresh. E não funcionou. Agora, porque eu não sei. Agora, eu buguei aqui. Sei lá o que aconteceu aqui na minha vida. Então, menu header funcionando. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Botão direito, inspecionar elemento. Vou dar uma selecionada. Vamos selecionar aqui o nosso menu aqui, né? Cadê o nosso menuzinho? Ah, deixa eu clicar aqui. Acho que é mais fácil. Seleciona aqui do lado esquerdo, né? Esse ícone maroto e já clica em cima do elemento que você quer, que é um pouco mais rápido de achar. Então, está aqui, ó. Está na felicidade. Então, está aqui. Não era para dar nenhum erro, não. Agora, eu vou subir um pouquinho. Vamos ver. É. Não tem nenhum CSS para ele. Provavelmente, a gente tem alguma coisa errada. Vamos ver. Uh, menu header faltou aqui, hein? Ah, agora vai. Agora foi legal. Pronto. Ó. Então, está funcionando. Falei de errar ali e já errei, né? Então, esse é o comportamento que a gente queria adicionar. O bom desse comportamento é que a gente entendeu duas coisas que a gente usa muito, ó. Então, a gente tem, basicamente, aqui, dois tipos de seletores, que é o max, o idf, dois tipos de propriedade, desculpa, e o min, o idf. Quando a gente usa esse max, o idf, a gente está falando a partir, até, né? Perdão. Até 980. Então, no máximo, 980. Então, de 0 a 980, isso aqui vai funcionar. Posso até colocar aqui como comentário para você, ó. Não usa comentário no dia a dia, né? Mas, para estudo, é muito bom. Então, de 0 a 980. É isso que a gente está falando quando a gente usa o max aqui. Já o min, a gente está fazendo o contrário. A gente está falando aqui que vai de 980 até infinito, né? Então, de 980... Até onde dá. Até onde dá para cima. Beleza? Então, é isso que a gente tem. Então, está aqui o comentário. Então, o min é o valor mínimo até para cima. O max, o valor de 0 até chegar no max. É isso, basicamente. Beleza? Então, nesse vídeo, basicamente, é isso. Só para a gente não perder o costume. Eu já vou comitar. Legal? Então, eu vou voltar aqui no navegador. Vou dar aquela salvada. Vou dar um Ctrl-Crasse. Git status. E vou dar um git add. E falar o que a gente fez. Git commit. O que a gente fez foi só garantir que o menu, né? Menu funcione só de 980 para cima, né? Add. Add. Deixa eu ver. Media. Min. Widip. 980. Vou deixar bem resumido. Aqui, ó. Beleza? Então, é isso que a gente fez. Git push. E mandar lá para o repositório remoto. Vamos ver se já foi. Já foi legal. Voltar aqui no navegador. Dar um refresh. Entrar no nosso repositório. github. Barra Marco Bruno. Barra... Como que é o nome do rolê? Eu nem lembro. Curso responsivo feliz aqui. Pronto. Então, tá aqui bonitinho, ó. O commit está feito na felicidade. Beleza? Então, funcionou. É só isso mesmo que eu queria mostrar para você nesse vídeo. Valeu aí. Brigadão. E não esquece de deixar seu like. De se inscrever no canal. Fazer todas essas mutretas. Se você quiser também me seguir na twitch.tv.br Que é onde eu estou gravando isso ao vivo. Com esse chat aqui, ó. Maravilhoso. Falando do lado. Mandando um olá, olá ali para vocês. Só comparecer aí. Eu sempre estou gravando conteúdo ao vivo para a galera. Beleza? Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.